Baixa autoestima, sensação de estar incomodando, pensa mil vezes antes de dar a sua opinião diante das pessoas. Muitos desses sintomas acometem pessoas com TDAH e eu era uma delas. Investi em autoconhecimento, testei várias estratégias e depois de muito treino e prática, desenvolvi um método para superar tudo isso. E você também pode conhecer esse método no primeiro link da descrição. Tem a questão contextual, por exemplo, de pessoas que vão vivendo uma experiência em que vão se dessensibilizando para a experiência humana. Você imagina uma criança que nasce num contexto onde pais abusam. Eu já vi situações em que pais jogavam a criança na parede, que pegavam a faca e cortavam o seu próprio filho. Então, essa pessoa vai crescendo, aprendendo a odiar o outro. Então, existe também uma experiência que vai psicopatizando a pessoa. Essas pessoas que entram no crime, começam ali, vai, pega a arma, faz isso aí. E vai dessensibilizando a própria pessoa. Então, existe uma série de fatores aí. É complexo a gente ter... Ah, não, é totalmente genético. Não é totalmente... O ambiente... A epigenética fala sobre isso. Pode ter um pedaço genético, mas pode ter também, principalmente, a questão do ambiente, que ele vai moldando e meio que ligando aquele gene, aquela parte que estava meio que adormecida ali. Exatamente. Não é totalmente, né? Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma